Música Opa, chegando então na sua casa, no seu emprego, no seu smartphone, onde quer que você esteja, novamente obrigado, já pode mandar a sua mensagem através das nossas redes sociais, está na tela, essa aí é a minha, doações, perguntas mais profundas, intimidades, pode entrar em contato comigo, mas o Facebook também do RCN, já pode colocar aí diretor Cultura TVC e JP News MS, já vamos começar falando do Palmeiras, que é o novo vice-líder, derrotou o esporte por 2x1 de virada na noite de segunda-feira, fechando a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e com 49 pontos é o vice-líder, 10 pontos atrás do Atlético Mineiro, que é o líder disparado. E o nome do jogo foi, 2, Felipe Melo e também com gol estorto do Felipe Melo e também Scarpa, que estava no banco, entrou e ó, massacrou. Isso porque o Leão, né, saiu na frente marcando 1x0 e o time do Palmeiras teve ali o emocional controlado para virar o jogo. O Leão permanece no Z4 na 18ª posição com 27 pontos, eu não gosto de falar Z4, Z4, na zona de degola, na zona de rebaixamento para a Série B. Apesar de jogar fora de casa, o time de Pernambuco abriu o placar muito cedo aos 3 minutos, Leandro Barcia aproveitou o cruzamento rasteiro de Luciano Jubá para marcar. A partir daí, só deu verdão, passou a pressionar em busca da virada que veio na etapa final, aos 7 minutos saiu o empate graças ao gol do atacante Luiz Adriano. O gol da vitória foi marcado apenas os 35 minutos em de cabeça de Felipe Melo e aí agora o Palmeiras volta a entrar em campo, domingo, quando enfrenta o Grêmio de Porto Alegre. No mesmo dia, o Atlético do Esporte pega o Atlético Goianiense em Pernambuco. Inclusive, esses dois times fizeram também o jogo ontem à noite e daqui a pouco a gente vai falar aí de Grêmio e Atlético Goianiense. Porque agora nós vamos à coletiva do Abel Ferreira que falou aí desse lado emocional do time que teve o controle para virar aí o jogo e criticou e muito a tabela, a data da CBF, essa maratona de jogos exaustivos que o Palmeiras está fazendo. E vale lembrar que agora em novembro já temos aí a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Então, na semana que vem, a gente está a preparar uma matéria especial sobre esse clássico. Mas agora vamos conferir aí o que o professor Abel Ferreira... Ora, pois? Ora, pois, me sei. Diga aí, meu filho. Não, é a cara do Palmeiras. É a cara da força do Palmeiras, é a cara dos torcedores do Palmeiras. E é isso que eu procuro, é que cada palmeirense se reveja nesta equipa. Quando ganha, quando perde, é isto que eu preconizo. O que nós vimos foi uma equipa com uma força mental muito forte. É um dos pontos que eu falo, desde que cheguei aqui, ao futebol brasileiro. É um dos pontos que eu acho que são fundamentais, não só na nossa vida particular, mas no futebol. Na organização, na ordem e na disciplina tática coletiva. Porque isto não é um jogo de futebol entre solteiros e casados. É um jogo a valer pontos. É um jogo que decide muita coisa. E, portanto, a equipa hoje manteve essa ordem, esta disciplina. E manteve uma coisa que eu muito gosto, que é a intensidade. Para mim, futebol moderno é isto. É futebol de intensidade, é futebol vertical, é futebol de jogar para a frente, é futebol de chutar 36 vezes à baliza. Agora, para que isso aconteça, é preciso que se dê tempo para descansar a equipa. Que foi o que aconteceu. Nós jogámos com o Bahia dois dias de descanso, só. Apanhámos o Bargantino, depois tivemos dois dias de descanso para ir para a Fortaleza. Ainda houve alguma inteligência, que eu não sei quem são os inteligentes que organizam. E vão levar comigo até o fim. Enquanto eu estiver aqui, enquanto eu for treinador, vão levar comigo. Como dizia o Zagal, vão ter que me engolir. Hoje a equipa só jogou com esta intensidade, com este ritmo, com esta força, porque tivemos uma luta muito grande para nos adiar o jogo, dois dias depois de fazer três horas e meia de avião, que era o que estava previsto. Iamos jogar ao Ceará, vir de avião, e dois dias depois jogarmos aqui no Allianz Parque contra o Sport Recife. Isto é de quem não pensa, nem de quem organiza, seja a televisão, seja quem quer que for. Nós temos que sentar treinadores, tem que sentar jogadores, tem que sentar a televisão e tem que sentar o organismo que organiza a competição. Porque se quiserem jogos com intensidade, ritmo, tem que dar descanso. E a FIFA é muito clara. A FIFA diz que no mínimo temos que ter 72 horas de descanso de uns jogos para o outro. Vou voltar a repetir, a FIFA é muito clara no regulamento que tem. É 72 horas. Mas vocês aqui acreditam que quanto mais jogar melhor é, eu penso o contrário. Quanto mais escasso é o produto, mais valorizado ele é. E portanto hoje tivemos força mental, tivemos organização, tivemos força física. Hoje vimos força física. Não só porque os nossos torcedores também ajudaram e muito, mas porque tivemos descanso e preparámos a equipa para este jogo. O único aceleramento por isso. É meu amigo, o calendário aí da CBF realmente é apertado. Ainda vem o calendário da Comebol, ainda tem o calendário da FIFA. Enfim, o Abel Ferreira disse a verdade. A outra partida da segunda-feira foi entre o Atlético Goianiense, que venceu o Grêmio pelo placar de 2x0 com direito à provocação da arquibancada. A torcida mandante entrou aos gritos de olé, 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 arerê, arerê. O Grêmio vai jogar na Série B ao longo da partida válida aí, fechando a 28ª rodada do Brasileirão. O pior para o time gaúcho, no entanto, aconteceu em campo. Depois de um bom primeiro tempo, a defesa falhou e gerou o gatilho para a atuação de Gringolard. Na etapa final, Paulo Miranda chegou a ser expulso e a equipe mandante ainda teve chances de ampliar o placar. Igor Carius e Marlon Freitas fizeram os gols do jogo. Uma bola na rede em cada tempo. Com o resultado, o Atlético Goianiense chegou aos 37 pontos e segue em nono lugar. O Grêmio, em compensação, é aí o vice-lanterna com 26 em 19º na classificação, com uma rodada a menos para sair da zona de rebaixamento. A jornada do Grêmio começou com uns bons sinais. Domingo, o volume chegou a ser criado, mas ainda no primeiro tempo errou e foi suficiente para inverter tudo. Bom, e por falar em emocional, se por um lado do Palmeiras valeu a pena, o time teve a paciência para virar, do lado do Grêmio, irmão, está totalmente desequilibrado. E foi isso que o Wagner Mancini falou durante a coletiva. Roda! Lógico que no momento, quando você perde, gera uma série de especulações em cima da atuação dos atletas. A gente não pode olhar dessa forma. Nós temos que olhar o todo, nós temos que priorizar o coletivo acima de tudo, porque o Grêmio está numa situação onde todo mundo tem que dar sua contribuição. Não só os atletas que entram em campo, aqueles que estão ali no banco de reserva, a gente que faz parte dessa ala externa, todos, todos precisam dar as mãos. Então, a atuação do Paulo e de alguns outros jogadores, ela está muito ligada ao aspecto emocional. O Paulo do jogo do Juventude foi um jogador que nos ajudou, que foi elogiado. Então, eu não vou, de maneira alguma, aqui, analisar a jogadora individualmente. Eu acho que não é esse o problema. Sobre o jogo, acima de tudo, eu acho que nós tivemos uma grande oportunidade, no primeiro tempo, de fazer o placar do jogo. O Grêmio teve uma desenvoltura muito boa. jogou com velocidade, com transição, tudo aquilo que nós havíamos pedido no vestiário foi feito. Agora, nós esbarramos em alguns erros que acontecem no jogo de futebol. E que a gente também não vai chegar com uma varinha mágica e corrigir todos os erros em dois jogos, em uma semana de trabalho. É necessário o tempo, né? É necessário que a gente tenha a cabeça no lugar, que nós sejamos emocionalmente equilibrados, para não piorar a situação. Este é um momento onde todos nós que estamos aqui, à margem do campo, a gente tem tentado passar um pouco de tranquilidade aos atletas, porque eles também estão ansiosos. Eles também são seres humanos que querem acertar. Então, nesse sentido, eu acho importante a gente valorizar algumas coisas que estão sendo feitas ao longo da semana, para que nos jogos a gente tenha uma postura diferente. A postura foi diferente hoje. Fase essa, né? Do Wagner Mancini, hein? Estava no Corinthians, depois foi ver o América Mineiro, e agora assumiu essa bucha do Grêmio. E aí, você acha que o Grêmio sai dessa zona de rebaixamento? Bora conferir, então, a tabela do Brasileirão, como é que ficou aí o resultado final, depois dessa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já está no seu visor. Agora, os caras colocaram a tabela aí completa, hein? A página A, com o Atlético Mineiro liderando, fechando o América Mineiro em décimo. Olha aí, diretor, onde o América Mineiro está aqui em décimo. Aí, na página A. Já na turma do B, está aí o Cuiabá abrindo e fechando a Chapecoense. O Esporte em décimo oitavo, o Grêmio em décimo nono. E quem mais aqui? E o Palmeiras, dez pontos atrás do Atlético Mineiro. No próximo bloco, temos três Lagoas Esporte Clube que se prepara para as quartas de final. Então, não sai daí, eu volto já. Lagoas Esporte Clube